Olá, que tal? Espero que estés muito bem. Hoje os tips servem para ti de caminho de alto progresso, mas para todos também. Porque problemas há de montones, provavelmente por isso te decidiste em fazer um grande caminho da vida. Mas esses problemas podem aumentar de tamanho durante o processo de mudança pessoal, sim. Então a sugerência de hoje é ver a vida como um todo, particularmente as situações difíceis, como um jogo e jogar. Primeiro, há muitos anos o Dr. Prashant, um maravilhoso médico e amigo que vive em Cambridge, no Reino Unido, deu uma classe poderosa para um grupo de pessoas sobre como perceber as situações como se fossem parte de um jogo que estás jogando. E enumera muitos benefícios, como o manejo óptimo do estresse. Então, se para um tempo e reflexiona sobre a tua vida. Compará-la com um jogo e mira como manejar melhor esse jogo. Isso será extremamente útil para ti em seu caminho de alto progresso. Há vezes perdemos em um jogo. Pero em muitos países, se vas a um bar, estará lleno de gente. Estarão os perdedores ao lado dos victoriosos. E sempre me pareceu irônico que ambos tipos de pessoas acabam desfrutando muito. Aunque os perdedores vão estar menos alegres. Se perdes, celebra a pérdida. Pois significa que ao menos rugaste. Además, te ganaste muitas coisas. Por exemplo, humildade, capacidade de reflexão. São qualidades que te ajudarão muito em teu processo de autotransformação. Tipo 3. E se ganas, celebra! Pero não tanto. Como um inversionista aí, capitaliza esta vitória em algo mais grande. Talvez puedas ajudar um amigo ou uma amiga com esta alegria que se desbordará ou finalmente poderás dar o salto alto que necessitas em estes mudanças que estás realizando com esta motivação extra. Em jogos, os diferentes partidos e equipos se clasificam e é possível que justamente o teu equipo se quede estancado. Em vida também. Só é suceder que te sientas estancado ou estancado em algum momento. Não conseguindo avançar ao próximo nível. Está duro. Nesse caso, se para um tempo mais grande. Vê um retiro personal. Trabalha sobre o teu próprio ser. Preferentemente, com o apoio de outras pessoas para poder avançar ao nível seguinte. Brahma Kováris tem um retiro em outubro para ti. Algo por ter em mente. Um jogador tem que capacitar-se constantemente. Sempre haverá niveis mais altos ou o jogo cambiará as reglas. Então, que capacitação necessitas tomar para o seu desempenho no jogo de autoprogresso? Para que esse desempenho melhore. Decapacita-se já. E tenhamos em conta que as coisas suelen não estar bem no caminho de autoprogresso. Já, às vezes. O modo de jogo pode que não funcione, então. É provável que nesse caso, sabe o que? Uma sugerência. Câmbio de jogo. Se visualizaste teu processo como um videogame, já, um jogo vídeo, é hora de considerar a possibilidade de que seja um arredrez, mais estratégico, talvez demore mais, já. Ou um balão cesto, que é muito águil e movido, e tal. Reflexiona e cambia tua percepção. E sabe o que? Verás as coisas melhores. Muito melhor. Mas não importa o que passe em todo jogo, há um momento que devemos agradecer por ter podido participar. Devido à pressão, muitas vezes não valoramos nossos logros. Isso passou comigo, já, em um jogo. Ao retornar com uma medalha de bronze, sem receber os méritos de minha família, porque não gostou, não me dê conta que eu havia superado por menos uns 50 chicos. Assim que agradece o jogo que a vida te deu para viver. E sempre sentirás que a medalha que tens, em realidade, é de ouro. Tchau, tchau. Nos vemos na próxima semana. Sigue jogando. Bye.